Fala galera da Gold TV, RNK na voz. HN. Então galera, mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar de Ben Simmons. De novo, né? E tudo que vem envolvendo Ben Simmons aí, as pessoas xingando ele, zoando ele, a relação dele meio que conturbada aí, a relação a ele e Ben Simmons. Demi Lillard. Caralho, ele e Ben Simmons? Ele e Ben Simmons. Ben Simmons e Ben Simmons. Ele e Bid. Ele e Bid. Post nos tweets e tudo mais. Então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ative as notificações, o link da nossa loja tá na descrição, cola lá, granta sua camisa. E vamos lá, vamos começar aí. Vamos começar pelo começo. Qual que é o começo? É, eles solicitando troca, né? Eles solicitando troca. Ah, eu acho que no começo não é esse não, o começo é o play-off. Já nos play-off? O que ele não rendeu nos play-off. Foi aí que tudo começou ou terminou, né? Não terminou. Verdade, verdade. Começo do fim. Verdade. Então a gente tem o Ben Simmons e satisfeito, noticiamos isso aqui várias vezes no canal, no Instagram também, várias postagens. E começou também com a compra da casa, né? Na Califórnia. E ele ia com o desejo de jogar na Califórnia. Na Califórnia. Aí foi ventilado Ors, Lakers, Kings. Não, Kings não. Kings já. Todos menos o Kings. Já descartaram. Sim, foi o Minnesota. Foi bastante descartado. Tá na Minnesota. Não, é longe. Não, sim, mas fora da Califórnia. Mas foi que foi ventilado bastante o nome dele no Minnesota. É, o Kings não descartado. Essa notícia não chegou pra mim ainda. Os times da Califórnia menos o Kings. Então, já descarta aí o Lakers. Sim. Não, o Lakers tava com o Estado. Ele queria, né? É, mas não tem como o Lakers. Não tem como, mas isso é que eu tô falando. Então descarta pela impossibilidade do negócio. Tem o Ors, né? É, que é possível, né? É, o Ors tem ativos pra trocar. Ativos, só que executivos acreditam que não é um bom encaixe, ruim e bem em cima. Sim. Então vamos avançar. É, a segunda parte agora, acho que foi que ele foi multado, né? Ele não tá afim de ir pro camp, né? Sim. É a segunda parte. Falou que não vai participar e vai ter uma multa. Vai ter uma multa se ele não participar. Milionário. É, mais de um milhão de dólares, né? Mais de um milhão de dólares, 1.3. Então ele não tá nem aí pro dinheiro. Não, ele não quer ficar lá. Ele não quer ficar lá. Nesse mesmo período, o Lilac curtiu uma montagem dele no Blazers. Exato. Até trouxemos essa notícia aqui. Pode parecer besteira, mas... Não, galera. Porra, não é besteira. O Lilac é muito ativo. As redes sociais entregam muito. Muito, muito, muita coisa. Então, já era uma montagem, né? Vai ter que colocar um holocaio. Eu posso ter que colocar um holocaio. Uma montagem do Simmons com a camisa do Blazers. E uma curtidinha desenada no Twitter do Lilac. Cara, é significativo. Não é mais. Não é mais. E é o mercado que foi falado, né? E até pelo que o Blazers tá fazendo no mercado, Seria um movimento espetacular. É. O Blazers tá fazendo nada. Mano, Marquise Chris, né? O Bilx, com o Té, treinador. Aham. Muito pouco. Muito pouco. E o possível envolvimento aí no pacote do CJ McCown. Provavelmente estaria envolvido. Porque o Blazers não tem tanto ativo pra envolver. Tem o Norkic, mas ele já tem dois pivôs lá. Não precisa ter o Norkic. É, porque contrataram o... O André Drummond. O Drummond, né? Então já fica meio difícil o negócio. Ah, e nesse período teve também o Embiid. O Embiid defendendo, mas... Agora no dia 1º teve uma indireta. Que top. Exatamente. Vamos lá, vamos recapitular o que ele falou dele defendendo. Isso, isso, isso. Comenta aí. Sim. Vamos lá, vamos criar... Abre aspas aí. Não, não. A gente pode começar também falando... Depois, após o jogo do... O último jogo dos playoffs. Não, então. Então a gente já entra na indireta. Já entra na indireta. Pra falar dessa parte. Porra, indireta é o cacete. Foi o diretor. Não, vai lá. Vamos lá. Primeiro ele defendendo. Sim. Vamos lá. Abre aspas aí. Parem de criar drama. Eu amo jogar com o bem. Os números não mentem. Vocês não têm noção de como a imprensa inventa coisas. Sinto vergonha de vocês por acreditarem neles. Há dois anos fui vaiado. Pessoas em Filadélfia queriam que eu fosse trocado. Mandei eles ficarem quietos. Trabalhei para eu melhorar, pois sabia que estava devendo. Torcedores do Seven Sixers, vocês precisam ser melhores. Isso que ele postou aí. Entra naquele ranking que a gente fez, né? O Seven Sixers é a torcida mais estressada. Sim, sim. Talvez pelo jejum de títulos, né? Ser uma franquia grande que esteja muito tempo aí em construção. Então aquela coisa, confia no processo do Embiid. É verdade. Já está perdendo a validade. É. Está perdendo a validade. Sim. Então a gente vê o Embiid estressado também. Isso prova que ele está sendo provocado pelas notícias. E para mim ele está sendo um grande mentiroso. É. Eu não sei para vocês. Por quê? Aí entra aí a questão da postagem do dia primeiro. Vamos lá. Vamos interpretar. Vai. Tá. Essa aqui. Fala aí. Fala aí. Para maior clareza, adoro as críticas. Adoro quando me dizem que não posso fazer algo. Isso me faz trabalhar mais para provar que todos estão errados. Mas nem todo mundo é construído assim. Então, vamos lá. Pompos Pompos Part. Começou falando dele. Sim. De uma motivação que ele tem. E a gente vê o quê? Durante as férias. Sempre. O Ben Simmons treinando aqueles treininhos dele. Arremessando. Arremessando. Mas ele deixou entender que sente a crítica. Né? Eu estou entendendo assim. O Restuíde. É um cara que sente a crítica. Fica sem confiança para chutar. Então, não é para ser aquele cara para ganhar tiro. É, porque meio que ele tirou o dele da reta aqui. Isso. E botou. Olha, eu. O meu. O meu eu faço. O meu eu faço. O meu é construído dessa forma. Mas nem todo mundo. É, esse finalzinho aí que foi o. Esse finalzinho que, mano, na canela. Vocês vão achar que é indireto. Eu acho que é direto. O cara. Por que ele é mentiroso para mim? O cara aqui. Mentiroso. Olha, ele é um mentiroso. Ô, hipócrita. Não sei. Por que ele está falando aí. Parem de imitir. É sempre assim. Joga a culpa na mídia. Não, que a mídia faz isso, inventa, não sei o que. Aí, logo depois, dia 1º de setembro, ele faz um tweet desse. Do nada. Do nada. Se não me engano, quando ele defendeu o Ben Simmons, não tinha saído a notícia da multa do training camp. Então, é o cara que não quer treinar e já postou isso aí. Pode ter sido. Pode ter tido uma influência. Uma influência. Então, eu acredito que... Ou defende ou ataca, meu irmão. Eu não fico assim do murinho, não. É, cara, o pior de tudo pra mim foi a imprensa lá da Filadélfia. Comparar dele é um lixo, né? É verdade. Tem essa... Tem esse... Tem esse X aí também, né? Foi fácil. Para colocar o vídeo aí... Isso aí é passar dos limites. Ou muito. Passar muito dos limites. Não existe. O cara com uma mídia profissional, né? Profissional, né? Evidentemente, é a Fox. E sabe como é que a Fox aqui... Antes da Disney comprar, né? A gente lembra como é a Sox. A Fox. A Sox. Não, é. Não pode. Eles não pode. Eles desrespeitaram muito o cara, mano. Ah, beleza. Ah, lá, lá. Eles pegam pesado mesmo. Pegou pesado demais, mano. Não, isso aí, pra mim, é cabível de ter processo. Não, eu usaria isso como estímulo. Primeira oportunidade. Então. Igual falou dos adultos. Vocês vão ter que me engolir. É isso aí. E tem potencial pra isso. Falta um... Adicionar skill de arremessa, mano. Uma consultoria mental não é possível, velho. Não sei, cara. Porque tem uns números aí, né? Nos playoffs, né? Não, eu mandei até pro NK aí os números deles nos últimos playoffs. Indico, cara. É, mano. Jogo 1 aí, 2 de 2 do field goal. Jogo 2, 0 de 0. Jogo 3, 1 de 1. Não, isso é no último quarto. Pra ver a omissão dele na partida. É, mas no caso, um field goal é... Qualquer arremesso, de 2 de 3, bandeja, enterrada... Então, o 2 de 2 ali foi arremesso, porque eu não lembro... Ou enterrada. Não lembro de ir chutando. É, perto do aro, vamos dizer assim. Isso. Jogo 4, 5, 6 e 7. 0 de 0 no último quarto. Um cara que tem um salário que recebe. Que é alto. Altíssimo. É de estrela. 5, 30 milhões. É considerado um dos melhores jogadores aí da liga. Mesmo sem chutar. Imagina chutando. É verdade. Então, já vi a capacidade do Ben Simmons. A gente colocou aqui. Tem características de Lebron. Desde quando a gente fez a avaliação. É o cara que se chuta. E... Mano, a gente nem diz pra ele ser um cara de perímetro. Né? Muito de perímetro. O Stephen Curry da vida. O Lebron não é, mas o Lebron, ele chuta. Ele chuta. Ele tem lá os 30... Quase 40% de aproveitamento. Cara, é importante pro jogo. Porque você tem um efeito surpresa. Você tem... Você consegue atrair a marcação. Imagina o cara dessa qualidade, ele ter um chute. A dobra seria certa. É, mano. O que me incomoda muito é que ele não tentar. É, tanto que ele é marcado afastado. Isso. Ou seja, os caras limitam ele infiltrar e limitam o passe. Porque às vezes o cara tá afastado e ele tá na sobra de um outro jogador. Isso. Pra marcar. Ele mata o jogador do time e mata a construção. Ele mesmo. É isso que me incomoda. Então ele sempre fala, olha só, Ben Simmons tá aí disputando pra defensor do ano. Temprada regular excelente. Mas chega nos play-offs e a gente sabe que vai acontecer isso. Não, não é nada. Vai acontecer isso. Então, cara, toma como exemplo o Yannis, cara. Criticado, zoado. Chuta. Ele tenta. Isso é louvável. Ele tenta. Embora o Yannis seja muito melhor fisicamente que ele. Muito melhor. Seja mais forte. A posição mais física do que o Ben Simmons. Mas mesmo assim ele chuta. Pra você ter noção do quão é problemático isso. Porque ele tem mais técnica. Se for bobear assim, né? Mais skill. Mais QI de jogo. É um cara que defende muito bem. É playmaker. Sim. Então, cara, não tem como. Não tem como. Mas então é isso, galera. Essas foram mais ou menos tudo que tá envolvendo o Ben Simmons aí nos últimos meses. Desde os play-offs, né? É, nos play-offs a gente teve aí o Embiid falando, né? Criticando, né? Doc Rivers também. Doc Rivers falando que não acredita que ele seja o armador ideal. É só uma ponte dele. E os números provam. Prova. Exatamente. Então, por isso que eu ou eu fico na linha ou critica, mano. Ou apoio o cara. 100%. É, não adianta ficar em cima do muro, não. É, mano. Mas então é isso, galera. Esse foi mais ou menos um compilado aí de tudo que tá acontecendo o Ben Simmons. Comentem aí embaixo o que vocês acham. É importante vocês comentarem também pra gente saber mais ou menos a ideia de vocês. O que vocês acham sobre isso também. O que a gente trouxe aqui foi mais ou menos o que a gente passou a informação e mais ou menos o que a gente acha também. O que muita gente pergunta é, ele vai ser trocado quando? A gente não sabe. É, mas em breve. Provavelmente vai ser no decorrer da temporada, né? Em breve. Pode ser no período que tu estiver editando esse vídeo. A gente não sabe. É. Não, a tendência. Se acontecer alguma coisa, a gente vai colocar a observação, né? É, porque o Service está pedindo muito, né? Então é isso, galera. Tamo juntão. Deixa o likezão, se inscreveu no canal. Compartilhe com os amigos e é nóis. Valeu.